Vamos falar da campanha da torcida do Flamengo, que já chegou nos jogadores. Tem que acontecer alguma coisa. A festa dos títulos não pode ser apenas para 60 mil torcedores. Tem que ser para milhões. Já que teve eleição, já que o povo não pôde ir para a rua comemorar, tem que ser na Presidente Vargas. Festa na Presidente Vargas. E o Gabigol já pediu, Everton Ribeiro, Ayrton Lucas. Olha, Pedro, nossos principais jogadores estão pedindo, postando a hashtag Festa na Presidente Vargas. Chegou a hora da diretoria parar de tapar os olhos para o torcedor. Fechou os olhos para o FanFest. Fechou os olhos para o treino aberto. Chegou a hora de dar o que o povo está querendo. Essa diretoria precisa dar o que o povo está querendo. Nos deu títulos. Deu títulos. Ganhou dinheiro demais. Ganhou. Parabéns. Pode chegar a 1,5 bilhão de receita esse ano. E 2 bilhões em 2023. Há possibilidade, ainda mais com o Mundial de Clubes e outras competições que o Flamengo vai disputar. São sete em 2023. Mas a gente sabe que essa campanha precisa ser ouvida pela diretoria do Flamengo. Então chega de tapar os olhos, tapar os ouvidos. Porque quando teve o problema lá com a agência, vocês rapidamente agiram e providenciaram a rescisão. Inclusive a notícia, que foi também o motivo que eu voltei de Guayaquil antes do jogo. Assisti a final com a minha avó. Porque o meu coração não permitia que eu ficasse lá. Muito menos defendesse, mesmo que tivesse defesa. Defendesse qualquer situação envolvendo pessoas ficarem no Brasil. E não poderem assistir o jogo que pagaram por isso. Se pagou por isso, tinha que ir. Então não há desculpa para isso. Pode ter ressarcimento, pode ter o que for. Mas não há desculpa para isso. E o meu coração não permitia que eu ficasse lá. E aí, para evitar também esse que esse assunto continue. Após muito tumulto com voos para Guayaquil, o Flamengo conseguiu a rescisão de contrato com a Outsider Tours. A agência é responsável por fechar parceria com torcedores rubro-negros. Também com vários influenciadores. Eu, inclusive, era um dos que anunciavam e voltei por causa disso. O clube estuda pedir indenização pelos danos à imagem por conta dos problemas no embarque de flamenguistas para a final da Libertadores em Guayaquil. Não foram só problemas. Os flamenguistas ficaram no Rio e estão tentando resolver com a empresa de receberem uma indenização, fazerem um acordo. Mas já é um absurdo tudo o que aconteceu. Durante o programa Bem Amigos, da Sport TV, nesta segunda-feira, o Dorival Júnior falou sobre a renovação de contrato que termina no final dessa temporada e mostrou que tem vontade de seguir no comando do Flamengo. A gente já falou mais cedo que o Flamengo já teve o sim do Dorival. O Dorival já deu sim ao Flamengo e os dirigentes já deram sim ao Dorival. Então, tipo, já os dois lados deram sim. É só resolver a questão do contrato, redigir, assinar. O Dorival falou o seguinte. O principal seria uma continuidade. Acho que muita coisa pode ser feita dentro do clube. É um clube que nos dá toda e qualquer oportunidade de preparação em todos os aspectos para os atletas. Quem chega no Flamengo só tem que se preocupar em jogar bola. A comissão pode trabalhar e executar aquilo que acha conveniente. E não, olha, não, ainda não renovei. Ele avisa, não renovei ainda, porque ele ainda não assinou. Mas já deu o sim. Tá, galera? Informação do Renan Moura, da Rádio Globo. Ele já deu o sim. Outro tema a ser debatido. As férias de 30 ou mais dias para os jogadores do elenco do Flamengo. O calendário oficial da CBF marcou o dia 14 de dezembro como data de início da pré-temporada dos clubes brasileiros, visando o ano de 2023. Entretanto, o Flamengo deve estender o período de descanso dos seus atletas após a conquista de dois títulos históricos. É isso aí. Férias para os caras mesmo, merecida. Vai ter muita competição depois. Tem jogador que vai disputar a Copa do Mundo, tem que pensar nisso. Então, as férias deles... A Copa do Mundo acabou, tem que dar mais férias para os caras. Imagina o Arrascaeta, como é que vai acabar a Copa do Mundo, cara? Se o Uruguai for muito lá na frente, chegar aí nas fases finais. Pelo amor de Deus, o Arrasca precisa de férias. Tem muito jogador que vai precisar de férias. Viagem isso, né? Bem, passar para vocês que a Comebol, em seu perfil oficial no Twitter, fez uma publicação direcionada ao Gabigol para destacar as marcas do atacante na competição. Então, colocaram duas taças, duas vezes o herói, quatro gols em finais, 29 gols na história. Gabigol tem a Comebol Libertadores no sangue, o eterno artilheiro do Flamengo, o nosso artilheiro. Sensacional a Comebol homenageando o Gabigol. Olha, o Ayrton Lucas não tem mais como atingir a meta de presença em 65% dos jogos do Flamengo até dezembro. Com isso, o clube não terá obrigação de compra do jogador. Mesmo que o lateral atue nos quatro jogos restantes do Brasileirão, o Flamengo não precisará pagar os 8 milhões de euros previstos. Previstos cerca de 40 milhões de reais pelo jogador ao Spartak Moscou. Sendo assim, o Flamengo terá liberdade para negociar tanto uma possível ampliação de empréstimo como a compra por um valor mais baixo, já que não é considerado caro. Vale ressaltar que a pendência sobre a sua permanência deverá ser definida até dezembro, já que participar do Mundial de Clubs deverá estar de contrato novo. E a gente sabe que a torcida quer muito que o Ayrton Lucas continue. É muito importante o Ayrton Lucas continuar. Em entrevista também à rádio Cadena Ser, da Espanha, o Felipe Luiz falou sobre o seu futuro quando se aposentar. Ele falou, estou tirando o título de treinador, tenho muito claro que quero seguir no futebol, talvez na comissão técnica de algum treinador, ou na base do Flamengo, ou do Atlético de Madrid, se me quiserem. Se Simeone me liga, iria amanhã mesmo ajudá-lo. Conheço muito, sei o que quer dos seus jogadores. Sua comissão técnica é ótima, mas claro que eu estaria disposto. Então ele dizendo que está disposto a trabalhar com alguns de seus amigos em algum dos clubes que ele gosta. Que ele ama, no caso, o Flamengo, e jogou também muito tempo no Atlético de Madrid. Um time aí que está ganhando, passar para vocês, não se mexe, né? Já deu certo a estratégia do controle de carga e rodagem do elenco do Flamengo em 2022. O controle de minutos será mantido pelo Flamengo em 2023, mas isso vai depender aí do timing de cada competição. O Flamengo continuará dosando a minutagem para chegar vivo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e Libertadores, no final da temporada seguinte, né? Fora isso, o Flamengo vai disputar em 2023 o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clube, sete competições, tem que dosar mesmo. Se você não concorda, comenta aqui. Se você acha que o Flamengo acertou nessa dosagem, que eu acho que acertou, não dá para ganhar. Ganhar tudo é muito difícil. Vamos ver se o Flamengo vai contratar dessa vez para ganhar tudo. É possível. O Flamengo, então, que conquistou tudo, e nessa reta final teve o Arrascaeta, um dos seus principais jogadores, foi importante demais, mesmo sofrendo com o Pubalgia. O clube tem a preocupação de entregar o jogador à Seleção Uruguaia nas melhores condições e vai conversar aí, então, com o Camisa 14, para saber se utiliza ou não nas próximas, não deve utilizar, tá, gente, nas próximas quatro partidas do Brasileirão. Tiago Maia, Vidal, Felipe Luiz e Varela também sofrem com problemas físicos e vão passar aí por avaliações médicas para saberem se serão preservados ou voltam a jogar ainda nesta temporada. O Dorival falou sobre seleção brasileira também lá no Bem Amigos. Seleção é muito relativo. Primeiro, temos que torcer por um bom trabalho do Tite. Primeiro, a gente tem que acreditar no título e depois ver o Tite resolver a situação e talvez até continuar. Ele é um dos grandes treinadores do futebol mundial. O presidente Landim só me procurou para falar de Libertadores e Copa do Brasil. Isso é o que o Dorival falou, né? Então, a gente já passou aí as principais notícias para vocês. Também a gente teve aí o Felipe Luiz falando, né? O Felipe Luiz falando sobre a questão do Mundial, na entrevista que ele deu à Espanha. Não tem data nem lugar. Certamente a data será quando o Real Madrid quiser, tá? Quando o Real Madrid estiver lá, você sabe, nada mal. Eu vou te dizer, se o Bayern de Munique estivesse lá, porque são times superpoderosos e até têm esse direito de escolher onde vai ser disputado o Mundial de Cruz. Então, ele queria dizer que times grandes, assim como o Real Madrid, o Bayern de Munique, essas equipes que têm um poderio gigantesco, que eles é que definem lá na FIFA, no Mundial, onde vai ser, quando vai ser, né? O local que vai ser, vai ser o melhor possível para eles, né?